Por que que o meu cachorro é ansioso? Por que que o meu cachorro é agressivo? Por que que o meu cachorro não obedece ninguém? Por que que o meu cachorro é o cão de pano manga lá na minha casa? Pessoal, hoje eu vou trazer aqui um tema muito interessante que poucas pessoas se dão conta disso, mas são poucas, muito poucas mesmo, tá? E eu na minha vivência de 8 anos de pet shop, eu vejo isso acontecer com cada vez mais frequência. E eu vim aqui falar pra vocês, pra alertar, pelo menos algumas pessoas que verem esse vídeo. De uns tempos pra cá, de uns tempos pra cá não, vai. Isso daí vem se tornando comum a cada ano que passa. Eu vejo animais com uma saúde mais debilitada, eu vejo pets com maior problemas de pele, eu vejo pets mais ansiosos, eu vejo pets que se lambem inteirinho de nervoso. Então, isso daí me fez refletir, poxa vida, eu tenho que abordar esse tema com o pessoal que me assiste no YouTube, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe disso. Então, por que que existem pets que são fortes, que são saudáveis, que não pegam doença, que são equilibrados comportamentalmente? E por que que tem pets que são virados no giraia, sempre tá doente, por mais que tomem as vacinas? Por quê? Por que que existe isso? Agora, final do ano, isso daí é muito comum, tá? A família decide ter um novo membro da família, decide ter um filhotinho. Vou pegar aqui um filhotinho. Decide ter um filhotinho fofinho, bonitinho, um x, um lhasa, qualquer raça que vocês queiram mentalizar aí, que vocês tenham vontade de ter. E aí, o que que vocês fazem? Vocês procuram o criador e vocês buscam esse filhote, pasmem, eu já vi gente buscar filhote do criador na fase dos 20 aos 35 dias. Eu acho isso um absurdo e eu já vou falar pra vocês o porquê que não se deve fazer isso. Vamos lá! Vamos supor que essa daqui é a mamãe do Tunico, certo? O Tunico tá lá, ó. Tunico tá mamando, Tunico tá convivendo com os irmãozinhos dele, certo? O Tunico, ele está aprendendo a socializar, porque o primeiro contato que eles têm com a socialização é com os irmãos e com a mãe. Ele está aprendendo a socializar, ele está aprendendo a fazer xixi, ele está aprendendo a latir, ele está aprendendo os cheiros, ele ainda não enxerga muito bem. E ele tem o cheirinho da mãe e o cheirinho dos irmãos pra ele se locomover, pra ele se ambientar. A mãe, quando o Tunico vem e briga com o irmãozinho dele, a mãe vem, ó, a mãe mostra o que é uma hierarquia e como ela é necessária para os pets. Sabe por quê? Porque se o Tunico não tem isso aqui, ó, ele vai crescer um pet sem limites, ele vai crescer um pet audacioso, que é aquele pet que te enfrenta, ele não vai ter o primeiro contato, que é o contato da educação da mãe dele. E não tem ninguém nesse mundo que faça uma educação melhor nos filhotes do que a mãe. Então, se o Criador, o Criador, ele sofre, não que ele seja certo, não é isso que eu estou falando, mas nós, nós, os consumidores, os compradores dos filhotes, todos vocês que compram, vocês têm que colocar uma coisa na sua cabeça, peguem os filhotes com no mínimo 50 dias de vida. Agora, depois dos 50 dias, a mamãe deles já vai ficando meio que de saco cheio, já vai querendo se livrar mesmo dos filhotes. Não peguem filhotes com menos de 45 dias, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Agora eu vou mostrar a segunda parte. O Tunico, você foi lá no canil, tirou ele da mamãe dele, o dono do canil deu o cachorrinho para você porque ele quer vender logo, é um dono super responsável, quer vender logo, você pega o Tunico e vai para a sua casa. Aí vem as crianças, a mulher, o esposo, o tio, o sobrinho, e fica assim, no focinho, e fica mexendo na orelha, e fica mexendo no rabo, e fica mexendo na barriga, e joga o Tunico para cima e para baixo. O que vocês estão ensinando para o Tunico? Vocês estão ensinando, isso aqui, para começar, é uma mordida para um cachorro, isso aqui é uma lambida, isso daqui é uma mordida. Vocês estão ensinando ele a ser terrível, vocês estão ensinando ele a se defender de vocês, entendeu? Ele vai crescer ansioso, porque sempre vai ter pessoas em volta dele enquanto ele é filhotinho, mimando, acariciando, brincando. Depois que ele vai crescendo, ele vai para o quintal sozinho. Aí ele vai começando a ficar medroso, ele vai começando a ficar territorialista, porque ele vai marcando o xixi dele em todo lugar. Ele late muito, porque ele fica nervoso, porque ele sente falta daquela atenção que ele tinha antes e não tem mais. Ele, quando encontrar outro cachorro, ele vai... Porque ele não sabe socializar. Se vocês tiram muito cedo o filhote do canil, ele não sabe socializar. Ele não sabe ser um cão comportado. A não ser que você seja o adestrador, o pica das galáxias, eu não sei que nome que você quer se dar, vocês não têm a capacidade para ensinar tão bem o filhotinho quanto a mãe deles. E a questão da saúde, Camila? Vocês têm lá dois cães. Eu, como dona de pet shop, o cão que teve o leite da mãe. Nós somos seres humanos, nós não temos que tomar o leite da nossa mãe. O bebê não fica muito mais forte. Acontece a mesma coisa com os filhotes. Esse daqui tomou leite da mãe, obteve as três doses de vacina, ele socializou, ele ficou o período que ele tinha que ficar aos cuidados da mãe dele. Ele foi repreendido, ele sabe o que é certo, o que é errado, ele sabe hierarquia. Esse pet, na maioria das vezes, ele vem feliz para o banitosa, porque ele sabe que nada vai acontecer para ele. Ele está equilibrado, tanto na saúde, quanto no comportamental. Então, esse pet aqui, ele vai apresentar menos problemas de pele, ele vai apresentar menos ansiedade, ele vai apresentar uma vida saudável de um pet, que um pet tem que ter. Já esse daqui, ó, a pessoa foi lá e o criador liberou esse filhote aqui, ó, com 30 dias, ou com 25 dias, o que é uma aberração. Ele ficou sem o leite da mãe, ele tomou fórmula química que tem para vender por aí, ele não fez o desmame correto, ele não socializou com os filhotinhos, com os irmãozinhos dele, ele não teve a repreensão, quando ele começou a fazer coisas erradas, da mamãe dele, ele foi para a casa direto dos humanos, ele foi mimado, o que vai acontecer? Ele vai ter problemas de pele, ele vai ter otitis, muito provavelmente, porque cachorro que tem problema de pele, tem problema nos ouvidos também. Ele vai ser super dependente da família, e quando a família não puder estar com ele, ele vai ficar tão ansioso, que ele vai desenvolver algum quadro aí de ansiedade, de traumas. Ele vai ser um cachorro super inseguro. E é isso que acontece. Aí vocês viram para mim, sempre tem aquele, né, espírito de porco, que fala assim, Ah, mas e aquele vira-lata lá da rua? Ele sempre está andando do lado do mendigo, cabisbaixo, submisso, comportado? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou falando aqui de criador de cão de raça. Os vira-latas, eles são sobreviventes, sobreviventes. Os vira-latas, eles enfrentam as piores situações possíveis que vocês possam imaginar. Eles nascem num ambiente com pulga, carrapato. Eles pegam a doença do carrapato. Eles malemá, tem o leite da mãe, porque às vezes a mãe morre no parto. Eles enfrentam todas as adversidades possíveis que vocês possam imaginar. Se você vê um vira-lata adulto na rua, significa que aquele animal é um animal sobrevivente. Ele passou por todas as provações que ele poderia passar na vida dele, e ele está vivo ali. É quase que por um milagre. Isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Os vira-latas, a maioria, a maioria, não sobrevivem após os seis meses de idade, porque eles já têm a doença do carrapato, porque eles não têm o que comer, eles ficam com infecções graves, eles são atropelados. Se vocês encontrarem um vira-latinha filhote, e não fizerem nada, esse vira-latinha provavelmente vai morrer daqui a pouco tempo. Então é isso, pessoal. Vocês perguntam, ah, como ter uma pele mais saudável, como ter um cachorrinho saudável? Tudo começa pelo começo. Começou errado, termina errado. Vocês, por favor, está chegando o final do ano. Vocês querem muito, muito, muito ter um filhotinho. Procurem criadores sérios. Procurem criadores que não vai pegar uma cria, ficar dando uma cachorra dez vezes cria. Não vão pelo preço. Isso, o preço, se você for pelo mais barato, é isso que eles estão fazendo com as cachorras. Não financie essa crueldade. Vocês falam assim, ah, eu sou contra criar cachorros, eu sou contra comprar cachorros. Tem lá uma raça magnífica, que é o pastor alemão. Se as pessoas deixarem de comprar o pastor alemão, eles simplesmente decidem desistir, ele entra em extinção. Você quer que isso aconteça? Eu não quero. Sabe o que eu quero que aconteça? Eu quero que as pessoas comprem os pets de criadores sérios, que elas tenham o direito de ter a raça que elas bem entenderem ter. E eu quero que não exista mais cães abandonados pra gente ter esse pensamento. Tudo está nas nossas mãos. Se você compra pela internet, tipo OLX Mercado Livre, filhote. Se você não pesquisa o criador, se você não vê a reputação dessa pessoa, você está contribuindo pra esse mercado cruel. Vocês gostaram? Deixa um like, compartilha esse vídeo pra que essa informação chegue a mais pessoas possíveis e que eu consiga conscientizar o maior número de pessoas pra pararem de fazer coisas erradas e começarem a fazer coisas certas em relação aos pets de vocês, tá bom? Muito obrigada por virem o vídeo e até mais!